Cristo, ontem e hoje princípio e fim princípio alfa e ômega a ele o tempo e a eternidade a glória e o poder pelo certo e sem fim amém amém por sua santa chagas suas chagas gloriosas o Cristo Senhor nos proteja e nos guardem amém 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 Vamos lá. O que é isso? O que é isso?